Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer mais um delicioso gin tônica com um gin diferente, eu diria que até que é uma edição limitada, que tem Hank Poo Lines Hank Poo Lines Fui procurar na internet, descobri que é nada mais nada menos que o nosso limão cravo ou limão capeta e realmente ele tem um aroma mais ácido, um pouquinho, do que o gin tanker normal e para essa preparação eu vou utilizar uma fruta exótica da Ásia, parece até um ouriço, mas ela é meio prima da lixia vou cortar aqui com a faca, a casca é levemente durinha, mas abre com facilidade e vocês vão ver que a polpa parece muito com a polpa da lixia vou cortar um pouquinho mais fundo, eu vou exibir a polpa, ela é uma polpa de um pão de branco com levemente rosado e é levemente adocicado e levemente ácido ao mesmo tempo, vejam aqui normalmente tem uma ou duas sementes e a polpa é meio viscosa, eu vou dar só um esprimidinho e colocar aqui dois rambutã ou rambutão também tem as duas, os dois nomes né apesar de ser uma fruta asiática, do sudeste asiático, ela tem se mostrado muito boa tem se adaptado muito bem ao clima brasileiro e já tem muita gente plantando uma outra fruta que eu vou colocar aqui que vai deixar o gin tônica bem perfumado é o figo seco turco, ele é assim achatadinho e eu cortei ele em oito partes para deixar que o aroma se espalhe bastante aqui agora vou colocar cerca de 50 ml desse gin ou de outro que vocês preferirem, hoje eu estou usando aqui para que esse gin foi recém adquirido e agora vai o gelo para completar a água tônica e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa preparação, o figo dá um aroma bem interessante no gin tônica eu nunca tinha usado, aprovei e é isso, até a próxima é isso, até a próxima